Paulinho da Viola é um violonista, cavaquinista, bandolinista, cantor e compositor de samba e choro brasileiro, conhecido pelas suas harmonias, as sofisticadas e a sua voz suave e gentil. E um dia, meu coração vou consultar, para saber se andou errado, será difícil negar. Meu coração tem mania de amor, amor não é fácil de achar, a marca dos meus desenganos ficou, ficou, só um amor pode afadar. Porém, há um caso diferente que largou neve e vento, meu coração para sempre. Era dia de carnaval, carregava uma tristeza, não pensava em novo amor, quando alguém que não me lembra é um senhor. Portela, portela, o samba trazendo a morada, meu coração conquistou. Ah, minha boteira, quando vi você passar, senti meu coração apressado, todo meu corpo tomado, minha alegria voltada. Não posso perfeitar aquele azul, não era do céu, nem era do mar. Foi um rio que passou em minha vida, e meu coração se deixou levar. Foi um rio que passou em minha vida, e meu coração se deixou levar. Foi um rio que passou em minha vida, e meu coração se deixou levar. Vant foi um cantor, violinista e compositor brasileiro. Ele nasceu em Minas Gerais. Ele cantava, não apenas samba, mas também música popular brasileira, samba rock e música romântica. Amor, bobagem que não, que não, que não, que não, que não, que a gente não explica. Amor, bobagem que não, que não, que não, que não, que a gente não explica. Tchau. Tchau. Fique envenenado E pro resto da vida é um tal de sofrer E pro resto da vida é um tal de sofrer E pro resto da vida é um tal de sofrer E pro resto da vida é um tal de sofrer E pro resto da vida é um tal de sofrer Morena, eu ando louco de saudade Meu senhor do bom fim Arranja outra morena igualzinha pra mim Arranja outra morena igualzinha pra mim Bahia, terra da felicidade Morena, eu ando louco de saudade Meu senhor do bom fim Arranja outra morena igualzinha pra mim Arranja outra morena igualzinha pra mim Arranja outra morena igualzinha pra mim O editor e compositor brasileiro gravou mais de 20 discos E é considerado um grande nome do género samba Mais uma vez, vamos torcer E vestir a camisa amarela Aquela que é tetracampeã Aquela do nosso coração Brasil É galera, tira o dedo do seu Brasil Mais uma vez, vamos torcer E vestir a camisa amarela Aquela que é tetracampeã Aquela do nosso coração Brasil A nossa seleção vai dar as mãos de novo Balançar a rede, saco de fogo Nosso país com fé chuteira no pé E bandeira na mão vai ligar a televisão Se Deus quiser O canetro vem pra nossa mão Bola na área e cobrindo o saqueiro O Brasil inteiro vai cabecear Eu sinto cheio de vitória no ar Eu tô torcendo daqui Mas na verdade eu tô lá Bola na área e cobrindo o saqueiro O Brasil inteiro vai cabecear Eu sinto cheio de vitória no ar Eu tô torcendo daqui Mas na verdade eu tô lá É o Lala, galera! É o Brasil em busca do Vila, galera! É o Brasil em busca do Vila, galera! Mais uma vez, vamos torcer E vestir a camisa amarela Aquela que até pra campeã Aquela do nosso coração Brasil A nossa seleção vai dar as mãos de novo Balançar a rede, saco de fogo Nosso país com fé chuteira no pé E bandeira na mão vai ligar a televisão Se Deus quiser O caneco vem pra nossa mão Bola na área e cobrindo o saqueiro O Brasil inteiro vai cabecear Eu sinto cheio de vitória no ar Eu tô torcendo daqui Mas na verdade eu tô lá Bola na área e cobrindo o saqueiro O Brasil inteiro vai cabecear Eu sinto cheio de vitória no ar Eu tô torcendo daqui Mas na verdade eu tô lá Mais uma vez, vamos torcer E vestir a camisa amarela Aquela que até pra campeã Aquela do nosso coração Brasil! 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 Com uma área e cobrindo o saqueiro O Brasil inteiro vai cabecear Eu sinto cheio de vitória no ar Eu tô torcendo daqui Mas na verdade eu tô lá Bola na área e cobrindo o saqueiro O Brasil inteiro vai cabecear Eu sinto cheio de vitória no ar Eu tô torcendo daqui Mas na verdade eu tô lá Eu tô lá Eu tô lá Eu vou lá, aqui!